Gustavo Cassiano, na sua visão, como a taxação de dividendos mexeria num todo com os preços dos ativos? Qual outro risco no radar, além da guerra? Poderia deixar a bolsa ainda mais promocional? Olha, risco tem o topo, eu vou começar pela segunda, que a segunda é fácil. Risco tem o tempo todo de tudo quanto é lugar. Você vê o governo, eventualmente, falando uma besteira aqui, uma besteira ali, já dá um burburinho do caramba. Essa parte é a parte culpa do governo. Fora isso, o mercado tem, justamente, uma estabilidade emocional que é zero. O mercado desespera com qualquer tipo de coisa e segue em movimento como se fosse gado atrás da Border Collie, do cachorrinho latindo e o gado indo na direção. Você vê movimentos, essa é uma parte que eu acho engraçada aqui do mercado. Você vê, por exemplo, o mercado americano, você vê dados do mercado americano falando que não vai, demonstrando, numa semana, demonstrando que não vai ter recessão. Aí o mercado reage mal, porque vai ter que aumentar juros, possivelmente, ou manter juros por mais tempo para segurar a economia. Aí depois você vê dados do mercado americano dizendo que possivelmente venha a ter recessão. E aí o mercado reage mal também. Por que quer dizer que vai ter recessão? Então, assim, é ruim quando está bom e é ruim quando está ruim, certo? A economia americana. O que mostra, claramente, uma dissonância cognitiva completa, certo? Você tem os fatos e você não está avaliando os fatos. Você está indo na maré do que estão falando, certo? Então, a primeira notícia que chega para você, o primeiro ponto de vista que chega para você, está correndo naquela direção. Então, assim, pode ter risco que afete preço do mercado por tempo todo. A própria irracionalidade, você faz bull num investidor. Hoje em dia o cara pula e se mata, pula do rio, pula no rio e por aí vai. Então, assim, a instabilidade emocional, a falta de uma coluna vertebral, de uma cervical nos investidores, hoje em dia faz com que qualquer coisa cause um efeito negativo muito pesado. Então, sim, pode ter. Com relação à taxação de dividendos, eu não acho que você consegue implementar esse tipo de processo se você não reduzir essa taxação de forma que fique pelo menos próximo de inócuo na parte da operação da empresa, certo? Porque senão você está simplesmente aumentando o tributo, certo? Se você tem a substituição, que era o projeto inicial, a substituição de tributação nos meios de produção, seja reduzir tributação trabalhista, reduzir tributação em compra de bem de capital, qualquer coisa do gênero, e aí você passa aquele valor tributado para cima, de modo que você, ao invés de tributar o meio de produção, você tributa o lucro distribuído, para mim é ótimo. Eu acho que é ótimo. As operações vão ficar no Brasil muito mais competitivas. A tributação, no final, inicialmente vai ter um efeito inócuo, porque eu vou trabalhar com o que eu tenho nesse momento e vou tributar lá em cima na hora de distribuir dividendo. Então, o capital fica estimulado a rodar mais vezes ali dentro, mas quando eu pego médio e longo prazo, quando eu penso no capital ficando preso ali dentro e forçado a trabalhar mais vezes, porque é mais interessante deixar o capital trabalhando do que jogar para dividendo e pagar a tributação, certo? Eu vou ter maior investimento, eu vou ter uma operação que roda com menor custo de operação, eu vou ter uma operação mais competitiva globalmente nos mercados e por aí vai. Então, esse tipo de movimento eu vejo como muito positivo, certo? É que as pessoas vêm taxar dividendo de uma forma isolada, como se fosse adicionar mais uma tributação lá em cima, além do que a gente tem aqui embaixo. E não é assim que funciona. Não é isso, isso daí nunca seria aprovado, certo? Porque o que você estaria fazendo era, em cima da tributação que a gente já tem hoje, aumentar tributo. E aumentar tributo não vai conseguir passar, certo? O Congresso não vai deixar, a Senado não vai deixar, nem vai chiar até dizer chega. Então, isso daí não vai passar. O que seria o quê? A substituição de, ao invés de tributar meio de produção, tributar lá em cima. Vejo como muito positivo. Acho bem mais racional eu tributar na hora de distribuir o lucro já ferido do que eu tributar atrapalhando a capacidade de empregar, produzir, competitividade, e por aí vai. Não faz sentido, certo? Eu estou... Eu tributar o dinheiro já feito com uma operação bem rodada é muito mais inteligente do que eu tributar o dinheiro que vai ser usado para capital de giro, pagamento de salário, e por aí vai. Não faz qualquer sentido. Certa dificuldade... O Brasil tem tanta dificuldade de empregar. Eu não sei quem já foi empresário aqui, eu já fui. O Brasil tem tanta dificuldade de empregar, porque quando você se acha que casar é um vínculo de longo prazo, vai tentar empregar alguém. Quando você vai assinar o contrato de alguém para empregar alguém, aquilo dali é um vínculo de longo prazo. Se você acha que divórcio é tenso, tenta demitir alguém. Aí você vai ver o que é tenso, certo? Então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de trava, por isso a necessidade de uma reforma tributária, por isso a necessidade de reforma administrativa, esse tipo de coisa, a forma como é amarrada, a burocracia, o custo no meio de produção e não lá em cima na distribuição, são todas coisas que deixam a gente um pouco menos eficiente, um pouco menos eficaz, um pouco menos competitivo, e essa parte é justamente o que deveria mudar. Uma boa forma de mudar isso é retira a tributação do meio de produção e bota a tributação na hora que eu vou distribuir lucro, porque lá é dinheiro que já foi feito, já. Essa é a forma que eu estou estimulando. Criação de emprego, crescimento na economia, competitividade global. Se eu consigo produzir, se eu sou uma veg da vida, eu consigo pagar 30% a menos, eu estou chutando qualquer número só para dar uma noção, eu estou hiperbolizando aqui. Se eu consigo pagar 30% a menos de tributo por causa da minha força de trabalho, meu amigo, eu começo a produzir muito mais agressivamente, eu consigo ter preços lá fora muito mais agressivos com uma margem, inclusive, assim, possivelmente crescendo, certo? Eu consigo vender bem mais, atingir bem mais mercado de forma competitiva, mesmo assim, com uma margem positiva. Então, quando chega lá no final, passando um tempo, eu vou ter um lucro tributado lá em cima? Sim, mas de um lucro consideravelmente melhor pela quantidade maior de produção, pela eficiência maior na produção, de modo que, eventualmente, médio e longo prazo, aquilo deveria se equilibrar ou ser mais positivo ainda, porque eu estou roubando o mercado de outras operações. Se eu consigo produzir aqui com tributação só na hora de distribuir, a gente fica muito mais competitivo com uma operação, certo? Por quê? Porque eu contrato com um custo muito menor, eu boto gente para trabalhar com um custo muito menor, eu pago, compro maquinário com um custo muito menor, certo? Você quer aqui no Brasil, você pega qualquer setor, você quer trabalhar com setor de design de imagem, edição de vídeo, vai tentar comprar um Mac aqui. Quanto é que custa um Mac? A mesma coisa que um Volvo? Então, assim, você entende que você está desestimulando a produção, certo? Se você tira a tributação daquele tipo de coisa e joga lá para cima para quando eu distribuo o lucro da minha editora de vídeo, aí é outros 500. Eu consigo ter dois, três, quatro editores. Eu não tenho que vender a alma para comprar um Mac, certo? Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que é positivo. E aí, na sequência, espero não ter feito um devaneio muito grande aqui.